Olá, galera, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Ana e sejam bem-vindos ao Corrida na Boa. Bom, eu criei esse canal na intenção de compartilhar muita coisa bacana com vocês desse mundo da corrida e nesse primeiro vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história de como eu comecei na corrida. Eu comecei na corrida bem no início da pandemia, no comecinho da pandemia. Eu já praticava esporte antes, era academia, mas a corrida mesmo demorou um tempo pra eu gostar. Eu me arriscava já na corrida antes com meu marido, meu marido já corria, eu me arriscava com ele, mas eu confesso pra vocês que eu, assim, sabe, não dava certo. Eu ia corrida assim e a gente não combinava. Não era o nosso momento. É porque eu me cobrava muito, eu achava que eu já tinha que fazer 2, 3 quilômetros na minha primeira corrida. E quando, na verdade, qualquer corredor no início da corrida, quando ele começa na corrida, na verdade, é muito difícil por conta do fôlego, né? Você se cansa fácil. Então, você corre, se você chegou num momento que você cansou muito, que você não vai conseguir correr, você pausa, caminha. E eu não tinha essa consciência. Eu achava que eu tinha que correr. Então, quando eu precisava parar, eu me cobrava muito e isso me frustrava demais. E eu falava assim, não, eu e a corrida não dá certo. E foi. Era assim, eu não, eu falava assim, corrida? Credo. Odiava corrida. Só gostava de ver na TV mesmo. Aí, eu tive uma crise de ansiedade muito grande, bem no comecinho da pandemia. Eu fiquei bem mal, fui parar no hospital. E a médica, chegando lá, a médica me deu algumas recomendações e falou pra mim, ó, coloca o penulteio e observa mais o que tá te causando isso. Foi. Aí, quando eu voltei pra casa, eu falei, ah, deixa eu relaxar a mente, sabe o que é? Só que voltei a ter outra crise. E a gente tá ainda vivendo, né, um momento muito pesado, né? E tive outra crise de ansiedade e falei pro meu marido, eu preciso arrumar uma válvula de escape. Eu preciso descarregar isso de mim, porque a sensação que eu tinha de quando eu tinha crise de ansiedade era de que eu ia morrer. Era uma sensação muito ruim. E eu falei, eu preciso descarregar, eu preciso tirar isso de mim. Eu já fazia também caminhada. Caminhava 10 quilômetros, eu e meu marido. A gente alternava, né? O dia que ele não corria, ele caminhava junto comigo. E eu falei assim, não tá resolvendo só a caminhada, nem a academia. Eu falei assim, então eu vou correr. Só que eu vou correr sozinha. Falei pro meu marido, se eu for correr com você, não vai dar certo, eu vou ficar estressada, eu vou ficar me cobrando, eu não consigo te acompanhar, então eu vou sozinha e vou no meu ritmo. Isso eu falei com ele numa quarta-feira à noite. Aí ele falou assim, fica em paz, que eu corro com você, vou fazer companhia pra você e a gente vai no seu ritmo. Fique tranquilo. Aí numa quinta-feira, eu conversei com ele na quarta, na quinta-feira, depois do trabalho, a gente foi correr. Era no finalzinho de tarde. Eu não tinha tênis de corrida, nem relógio EPS, nada, só meu avô mesmo tinha academia. Botei meu tênis e fui. A gente foi no meu ritmo. Eu corri 3 quilômetros. Era uma caminhada trotando. Deu uns 20 minutos correndo. E eu fui, assim, a cada minuto, eu me sentia muito feliz. Eu, assim, eu sinto que também foi porque eu fui com muita vontade. Eu tinha um propósito, né, que era melhorar a minha saúde mental. E aquilo foi me dando prazer. Porque corrida, a gente libera endorfina. E, que é a melhor coisa que liberar a endorfina, né? Só sei que eu cheguei no final da corrida. É até essa foto aqui que eu tô compartilhando com vocês. Eu, assim, eu terminei. Eu tava realmente bem cansada. Vermelha, porque tava um calor. Mas, assim, eu tava muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E eu falei pro meu marido, é isso que eu quero pra mim. A partir de hoje eu quero correr. E eu fui. Ele falou pra mim, não, vamos correr junto e a gente vai indo no seu ritmo. E foi. Eu fui melhorando o meu ritmo. E aumentando a minha quilometragem com o tempo. E, assim, só que eu me apaixonei tanto pela corrida que eu comecei a ler. Ver vídeos, de filme. Pesquisando muita coisa. Tênis, o relógio, GPS. Fui atrás. E ouvi falar muito de ter mesmo uma assessoria, uma pessoa te acompanhando. E eu falei pro meu marido. Agora eu quero, eu cheguei num momento que eu quero ter um personal pra me acompanhar. Eu quero melhorar a performance. Não que eu queira ser atleta de pódio, mas quem sabe, né? Se vier um pódio um dia aí, quando eu puder participar de provas. Porque até agora eu participei de desafio virtual. Prova mesmo que é de corrida, ainda não. E quem sabe. Mas só de correr pra mim já tá ótimo. Aí eu falei, não, eu quero melhorar. E eu tenho fibromialgia. E, assim, a fibromialgia é uma síndrome, né? Que a pessoa, ela sente dor generalizada. E, assim, se eu me machucasse na corrida, o meu quadro de dor ia piorar. Ao invés de me ajudar, ia piorar, né? Eu falei, eu preciso de um personal pra me acompanhar, pra eu poder correr da forma correta. Pra eu não ter esse tipo de problema. Já que, correndo, me ajudou muito com relação aos sintomas da fibromialgia. E eu procurei um personal, ele é da minha cidade, lá de Paraisópolis. Ele me acompanha, é online. Eu passo pra ele os vídeos correndo, fazendo exercícios de fortalecimento, educativo. Pra ele ir me corrigindo. E eu digo pra vocês, assim, que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim. A corrida, ela é contagiante, ela é prazerosa. É um mundo, assim, muito bacana. Você quer se superar cada vez mais. Eu aprendi a ter foco, disciplina, a pensar mais em mim. E eu falo, assim, que todo mundo deveria correr. Pra minha ansiedade, nossa, ajudou muito. Muito mesmo. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam no meu canal, que vai ter muito conteúdo bacana. Muita coisa interessante pra vocês. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que eu aborde aqui, deixem um comentário. Ou entrem em contato comigo através do meu e-mail ou das minhas redes sociais. É isso. Até mais, galera. Um abraço.